Bom dia, Bom, aqui tem o Jabá, como disse o nosso colega, o símbolo da nossa empresa. Eu sou o Jackson, o Marcos, e a gente veio falar sobre a integração do SAP CC e do Salesforce CRM, que é a nossa filial de plantão. A gente vai falar o que a gente transportou para a loja, a gente fez a integração, que dados, e características técnicas. Teve dois pontos, foi a maior dificuldade, e é isso que a gente quer apresentar. Então, um slide sobre a empresa. Aqui a velha, os ex-funcionários aí já conhecem. Tem alguns dados sobre a empresa, mais dados tem ali no site. Vou rolar um pouco para que vocês possam fazer perguntas, depois. Eu, Marcos, estou falando da parte do negócio. Por que a gente está falando aqui da WEG Germany, a filial da UNAM? Porque esse projeto de CRM é só dessa filial, não é um projeto global da WEG. Então, é um projeto de CRM dessa filial só. Então, falando aqui da necessidade do negócio, pensando como cliente, o que eles queriam de informação? Hoje, as equipes de venda em campo, elas tinham pouca informação. E eles necessitavam dessas informações em dados móveis, e muitas vezes o vendedor de campo não sabia tudo o que estava acontecendo com aquele cliente. Então, essa gestão de oportunidades era muito importante. E essa integração também do time interno com o time externo. Então, o que foi integrado de informação? Clientes, informações de clientes. Um master é o SAP, tá? Um master de informações é o SAP. Então, quando eu crio ou modifico um cliente, eu transporto essa informação. Eles também queriam levar um resumo de quando o cliente tinha duplicatas em atraso, mas só o valor. O cliente tem duplicatas em atraso, qual é o valor que ele tem em atraso? Para estar junto dessa informação do cliente. Era levar também um resumo da ordem de venda com o objetivo de fechar a oportunidade no Salesforce, a oportunidade de ficar aberta lá. Quando eu criava uma ordem de venda, que era negócio fechado, ele ia lá e concluía aquela oportunidade. E eles também queriam algum resumo de informações de entrada de ordem e faturamento. Então, era levado um resumo de cliente, representante, mês e ano, do que foi faturado. Para eles terem algumas consultas do volume. Então, vamos falar sobre as técnicas técnicas. Basicamente, a integração é o nosso SAP SCC, enviar para o nosso SAP BI e enviar para os web services da Salesforce. A maior dificuldade é montar a mensagem que eles precisam receber. Ela é formada enquanto um header do Moritz. Nesse header, a gente precisa colocar esse valor aqui, o Session Engine. Só que o web service que recebe os dados, é um web service diferente do que faz o login. Então, a gente precisa primeiro fazer o login, passando o usuário e senha que vem no contrato quando a gente assina. Solicitar o Session ID e depois enviar ele para a mensagem dos dados. A gente percebeu que normalmente o PI, ele manda o usuário e senha dentro da própria mensagem. Isso aqui foi um diferencial que para nós, talvez até seja trivial em outros modelos, mas nesse modelo aqui que a gente encontrou, a gente encontrou diferente, né? Muito diferente do que a gente normalmente trabalhava. Então, aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma mensagem para buscar, receber um token e toda vez que eu mandar a comunicação, eu vou mandar esse token junto. Eu não preciso mais autenticar, eu só mando o token. Essa foi a diferença. Eu acho que é, eu acho que eu mando a minha apresentação mesmo. Eu te mostro que vocês trabalharam aí, vocês tiveram que remontar o envelope para poder colocar no header. Esse era o desafio. Isso, esse foi o... Já precisava. Também, um diálogo mágico. É, porque aí vocês teve que pegar a autoautenticação e montar o envelope. Isso, esse foi exatamente o problema. Então, basicamente, nesse primeiro mapeamento, a gente monta a mensagem dos dados, né? No caso, era o Upset Account. E nesse mapeamento, a gente faz essa manipulação para ele montar o envelope. E esse Java Mapping aqui precisa de quatro parâmetros, usuário e senha, do Web Service de login, que ele vai executar durante o segundo mapeamento. Esse aqui é o programa. No final tem os links da onde a gente tirou essa solução. Aqui é o programa, ele está montando a mensagem de login aqui, está executando e está retornando o Session ID aqui. Bom, Jackson, uma pergunta aqui. Se o esforço teve que mudar algum parâmetro para alguma coisa em função do negócio? E essa parte aqui, não. Isso aqui é o funcionamento Standard 2. Do funcionamento de negócio, sim, são as adaptações do projeto. Mas de negócio, não técnico. Essa aqui é a mensagem final, né? O envelope montado. Então, isso aqui é feito na primeira parte do mapa. Essa aqui é a segunda parte do mapa. Todo esse conteúdo aqui é criado junto no Java Mapping. Porque a gente precisava montar isso e mandar uma mesma mensagem. No PI a gente não consegue fazer isso e manter o namespace igual e não gerar muita dor de cabeça. E a outra dificuldade foi a mensagem de erro. Isso aqui é a mensagem de erro do desenvolvimento funcional que eles fizeram para a gente. Ah, eu mandei um valor para que eles não tenham mapeamento. Aí ele dá o erro aqui. E existe outra mensagem de erro que vem de uma outra estrutura, que é a mensagem do Standard do Sol, que é o FALT. Não, não sai. Não vai. Tá na outra apresentação. E eu não conseguia manipular. A gente teve que fazer um XSLT para poder manipular isso aí tudo. É. Aí tinha um slide de perguntas, né? Aí estão os links, né? Todos do fórum. Podem ficar à vontade. Por que a gente não usou o IDOC? Muito obrigado. É. A gente colocou um slide de perguntas e nós colocamos duas perguntas até para provocar o seu net. Porque assim aqui a gente quis mostrar o exemplo que deu certo. A gente também quer falar um pouco do que nós testamos e não conseguimos algum resultado. Nós testamos o IDOC. Então assim, o que aconteceu? A gente queria usar o Delta do IDOC, né? O IDOC é mandado e eu queria poder pegar o Delta. Foi alterado o dado do cabeçalho do cliente. Foi alterado o dado da área de vendas do cliente. Foi alterado o parceiro. E ele manda somente o pedaço que foi alterado. E quando isso ia para o Salesforce, o Salesforce esperava uma mensagem com todas as informações. E aí eu tive um problema porque daí ele zerava as informações. E aí a gente não quis provocar lá para mudar esse cenário lá. Mas acabamos criando um report para levar lá. Nós testamos todo esse nosso início através de IDOCs. Foi o IDOC que a gente usou. Mas o IDOC que nós tivemos que executar, né? No caso a BD12, que era para mandar cliente. Então a gente testou com esse IDOC. Para poder garantir toda essa integração. Então assim, IDOC funcionaria? Funcionaria. Para o nosso cenário aqui não deu certo, tá? Talvez nós tivéssemos nos web services mandando blocos. Indicando o que que a gente estava sendo alterado, o que não. Mas a gente não mexeu nessa parte. E outra tecnologia que a gente não utilizou foi o CCBPM. Porque hoje a gente não tem no suporte alguém que pudesse dar manutenção. E para não aumentar muito a complexidade a gente fez dessa forma. O CCBPM não conseguia, de uma maneira do mesmo programa, ir voltar, atorciçar, fazer tudo isso. Mas aí a gente teve um problema na manutenção. O grande caso aqui é que assim, o Salesforce, quando você contrata ele, ele tem limite de mensagens. Então eles tem mil mensagens dia por usuário. Então, por exemplo, aqui nesse caso, no nosso cenário, no modelo que nós adotamos aqui de autenticação, esse aqui, o que acontece na prática? A gente faz duas mensagens. Uma mensagem para a gente buscar o token e mais uma mensagem para mandar a informação mesmo. É, como as de dados lá, a gente manda uma mensagem inteira com todo o dado, dos resumos. O que ficou pendente, que era caso a caso, era o cadastro de clientes. Como não era tanta alteração assim, a gente resolveu deixar também esse modelo. Mas poderia ser um problema, porque eu poderia estar consumindo e extrapolando o meu limite de mensagens diárias. Mas não é uma calma. Perguntas? Por que a gente foi pensando em fazer uma extensão do iDoc? Talvez se não iria o tempo, talvez se não iria. A gente tratou isso, mas ainda não resolvi o problema lá na Salesforce. Porque eu não tenho estrutura no iDoc para mandar um... Que nem na BAP, em pressão, na Ardenham, eu tenho o X lá, que eu posso dizer que aquele dado, eu quero, no Salesforce, não conseguir processar, no 3, não conseguir processar essa informação e não apagar o que precisava. Que o XML, quando eu envio, tem que criar o código do cliente e o nome dele. Se eu só enviar o código do cliente, o nome vai vacio. Aí quando chega o código, vai dar o nome do cliente. Ou envia todas as informações. É, ou envia tudo ou não envia nada. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Talvez eu não percebi bem desde o começo, mas por que o Salesforce? Por que que foi escolhido, então, por exemplo, o CRM da professora? É porque, assim, a VEG, apesar... A VEG é grande no mundo inteiro, né? Mas ela deu autonomia para as suas filiais na escolha de muitas coisas. Isso também é uma coisa que, aos poucos, a empresa está mudando em alguns lugares. Então, assim, essa escolha não foi uma escolha aqui do Brasil. Foi uma escolha lá da Europa. Eles olharam várias tecnologias e, até por outras empresas que eram parceiros, clientes, que já tinham o seu esforço, eles acabaram adotando o seu esforço. Nós apoiamos a implementação porque nós temos interesse em avaliar até ferramentas para botar de forma global, né? Então, nós participamos da integração até para entender a ferramenta, ver como ela pode ajudar a gente, se é a ferramenta para pensar globalmente ou não, né? Então, com esse intuito. Porque tanto eu, como o Jacques, a gente trabalha na área de arquitetura, né? Da VEG. Então, nesse sentido, isso aqui era muito interessante para a gente poder entender. Então, eles... A Alemanha adotou todo o time técnico de implementação e a gente entrou com a parceria aqui de integração com o Brasil para poder entender o sistema lá. Porque a gente podia até ficar meio de fora desse processo, né? Mas, com esse trabalho de integração, a gente apoiou junto e atuou para entender também como essa ferramenta pode ajudar a gente. Talvez, com tudo, entrando na crédito, a gente trabalha na mesma equipe. O Cloud for Sales, que seria o que eu falei, o que eu falei, os meus, né? Do lado dessa vez, a dificuldade de integração seria praticamente igual. Então, a questão específica da autenticação é um pouco diferente. A gente acompanha a classe, mas nós também teremos toda a integração para o HBI e para lá e para cá. Então, do ponto de vista da integração, seria muito parecido. E o nosso objetivo em até aprovorei os dois cartões para a Alenquia, né? O nosso objetivo em mostrar é que, assim, é possível a gente usar o ECC on-premise como a maioria de nós provavelmente utiliza, né? E integrar isso com uma ferramenta do Salesforce é um exemplo que a gente acabou usando na prática, mas provavelmente nós aqui usamos várias outras ferramentas do Google. Então, é possível. O esforço de integração é pequeno, a gente estorpece alguns problemas que depois de resolvido, a gente, putz, era tão óbvio, né? Não pode pegar o token e colocar o token no cabeçado e criar outro, uma corda solta, né? Mas até a gente chegar nessa conclusão, a gente gastou alguns bons longos dias de trabalho. Nós levamos em torno de duas semanas para conseguir fazer funcionar a primeira comunicação, né? Justamente porque tu ia um pedaço, era diferente, não era a forma trivial que até o PI trabalhava, né? Por isso, dá dificuldade. Então, a gente pensou, poxa, vamos apresentar isso aqui, né? Para mostrar o que a gente fez, como é que a gente fez. Os fóruns aqui, esses documentos, eles explicam. A gente pegou um pouquinho de cada um, né? Ah, isso aqui, ó, essa parte aqui é legal, isso aqui mais se assemelha comigo. Essa parte aqui não é interessante para mim. E montou um quarto modelo ainda, diferente desses três que estão indicados aqui. E a pergunta é, está funcionando bem, Cássio? Está funcionando bem. Está funcionando bem. Incomoda muito a pergunta. Não, eu ia fazer perguntas, porque não posso fazer isso. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.